Eu resumo as pedaladas que, na verdade, são subvenções que foram pagas aos bancos porque os juros para a agricultura, pequenos, médios e grandes, são juros subvencionados, são juros menores do que o mercado, para que exatamente os produtores do Brasil possam ter competitividade lá fora. Segundo ponto, a presidente Dilma está saindo do governo porque é um governo corrupto. Senhor presidente, o senhor infelizmente deve assistir todos os dias na televisão que isso não é a prorrogativa de um partido só e, infelizmente, em que pese que em todos os partidos temos parlamentares da maior qualidade, mas em todos os partidos praticamente nós temos os bandidos, canalhas, corruptos, sistêmicos do país. Para essa turma, não importa que o país vá aos cacos, desde que os cacos fiquem na minha mão.